Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Porque onde existe um amor verdadeiro, Deus está presente Então este amor depois sente que no fundo é Deus que está no seu coração Em nome de Deus e da Igreja, Deus nos declara, um, dois, marido e mulher Que Deus cumpriu o homem de seu pai Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal